O Marco de hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas agora na Showtime Boa noite senhoras, boa noite senhores no ar mais uma edição de O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério Coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto Boa noite Marco Antônio Boa noite querido, tudo jóia? Tudo, e você, como é que você está? Tudo, tudo ok, como é que está o tempo aí hoje? Assim por exemplo, eu estou lá fora Onde eu finalmente ou não? Não, lá fora eu estou na antessala do inferno e dentro do estúdio eu estou... Não, a 18 graus, que é a temperatura que uma pessoa normal gosta Ah, ou seja, comparado com o inferno está no paraíso então, né? É, mas eu prefiro o paraíso pelo clima e o inferno pela companhia, viu? A Rosana Guessa já está conosco na linha Maravilha gente, eu queria então... estou bastante orgulhoso, é uma honra aqui para o programa A gente está falando com a Rosana Guessa Eu tenho bastante coisa para dizer, para fazer assim uma apresentação dela São muitos, são mais de 40 filmes, grande parte deles campeã de bilheteria Mas igual assim, vou tentar aqui falar Ela nasceu em Calhari, na Sardenha Na época tinha cerca de 110 mil habitantes Ela se mudou com a família ainda criança para o Brasil Estrelou filmes de vários gêneros, vou citar alguns Paraíba, Vida e Morte de um Bandido, com Jesse Faladão, do diretor Vitor Lima O meu amigo até o Jorge Rabe, que muitas vezes me ajudou aqui no programa É um dos filmes dele brasileiros favoritos Ele adora principalmente o final super dramático que tem no filme Ela fez também dois filmes de estilo 07 Que é uma comédia com chacrinha, 07 e meio no carnaval E a co-produção franco-italiana Verão de Fogo Com galã Luke Merenda O maravilhoso Bebel Gata Propaganda, do Morris Capovilla Um filme super moderno Basicamente sobre como os talentos são usados, descartados Palácio dos Anjos, do Cury Também com o Luke Merenda E o Zózimo Bulbo O faraeste brasileiro, Keled Pajeú, com o Tercísio Meira Dirigido pelo Anselmo Duarte E contando com um dos produtores O Ibrahim Suede A comédia erótica, Lua de Mel e Amendoim Com o Carlo Mosse, que a gente já teve onde entrevistar E a Renata Sorrar Ana Terra, épico, dirigido pelo falecido Maris Bela O mega talentoso Durval Garcia Com o Geraldo Del Rey Por sinal eu tive a honra também de bater um papo com o Durval Lá por 95, que é em Porto Alegre É interessante dizer que Ana Terra é baseada novamente na obra do Érico Veríssimo E o pessoal do Rio Grande do Sul é super... adora essa personagem E ela ainda considerada aqui a definitiva Ana Terra Já teve outras versões depois Obsessão, um filme com o Jéssico Aladão A gente já citou algumas vezes no programa Pureza Proibida, mais uma vez com o Zózimo Bulbo E dirigido pelo recentemente falecido Alfredo Sternheim Que nos deu a honra de uma belíssima entrevista em julho Lucila Anjo-Pecador, de novo do Alfredo Smith, Vítimas do Prazer Do Cláudio Cunha, também falecido Inseto do Amor, do Salsi Mansur Com a Misaki e a Lisa Vieira E Mega Elenco Convite ao Prazer, também do Cury Fêmeas em Fuga, do Michele Máximo Tarantini É um filme bem conhecido ao redor do mundo Ela comproduziu e estrelou A Daja ao Sol, do Xavier de Oliveira Com o Cláudio Marzo Etc e etc Então é muita coisa Mas finalmente Quero dar... deixei muita coisa de fora Mas daria para fazer um programa só listando os créditos Então eu queria dar as boas-vindas finalmente para a Rosana Tudo bem, Rosana? Tudo bem É um prazer falar contigo, tá, querida? Igualmente, muito obrigada Deixa eu só corrigir uma coisa Eu não nasci em Cália E eu nasci numa cidade chamada Carbônia Ah, desculpa, querida Mas é na Sardenha, né? É na Sardenha Cália é a capital da Sardenha Sim, sim, é a cidade mais importante E a cidade que nasceu Qual é o nome de novo? Desculpa Carbônia Ah, Carbônia E é há quanto tempo de Cália ali? Não, eu não morei em Cália ali Eu morei em Carbônia Não, eu estou dizendo Ela é quanto tempo de... Ela é longe de Cália ali? Não, é na Itália Na verdade, na Sardenha Nada é muito longe Uma cidadezinha fica A uma distância de um no máximo 100 quilômetros da outra Tá, perfeito Ah, eu só queria te dizer Antes de mais nada Que quando a gente começou A divulgar a entrevista Um pessoal que trabalhou contigo Entrou em contato comigo Então eu queria só te dizer O Adnur Pitanga Que te dirigiu em Momento de Prazer e Agonia Junto do Anthony Stephan Que é o momento mais prolífico Ator de faroestes italianos Ele mora em Nova Iorque Mas ele está em Maceió Ele disse É, ele tem uma pulsada em Maceió Isso, ele disse Olha, a respeito muito Não só como profissional Mas a estima como amiga E me sinto honrado De poder dizer que ela é minha amiga Mandou um abração pra ti Muito obrigada E o ator Camilo Bevilacqua Olha, que chique É, ele mandou avisar de samba Manda um beijo pra ela Espero que ela esteja bem A Rosana foi produtora de Transe no 18 Eu sei que foi uma peça lá pro 76 É verdade Com Milton Moraes, né? Que produzia Milton Moraes Lucélia Santos E estrelando a Lucélia Santos Isso, isso Fui eu que lancei a Lucélia Como é que é, não ouvi? O que é? Fui eu que lancei a Lucélia Santos Ah, é mesmo? É Uau Foi o primeiro papel da Lucélia Olha, uau Em teatro Maravilha, maravilha mesmo Depois disse que ela foi contratada pela Globo pra fazer a... Pela Visaura, né? O meu nome A Visaura, exatamente Isso, tá Querida, vamos ver assim Vamos do começo, então Como é que a sua família chegou ao Brasil? Eu deduzo mais ou menos que tenha vindo pra cá Que será que são os oito anos, sete anos? Eu tinha oito anos Tá A minha família chegou ao Brasil porque a minha irmã mais velha Casou com um cara que a família dele era daqui Morava aqui no Brasil Então, ele veio pra cá com a minha irmã E claro, carregou a família inteira Mas, eles vieram pra cá, ficaram cinco anos e foram embora Mas meus pais continuaram aqui Ah, tá E vocês vieram direto pro Rio de Janeiro ou... Não, não Fomos direto pra Santos Ah, pra Santos É, pra Santos Ah, tá E assim, no cinema, né Considerando que eu acho que o primeiro filme foi dirigido pelo Vitor Lima, né Que era um expert em chanchadas da Atlântica Sim, na verdade os três primeiros filmes Três, não quatro Foram dirigidos pelo Vitor Pelo Vitor Lima Porque o Vitor me conheceu Eu comecei como modelo Uhum Quando, aqui no Rio de Janeiro É... E eu frequentava um clube que foi criação da gente, que era adolescente E a gente foi concorrer, isso tudo tá no livro Uhum Concorrer a quadrilhas da roça, ganhamos o primeiro ano, o segundo e o terceiro E daí então, os jornalistas pediram para que eu fosse candidata à missa objetiva Uhum Uhum E daí meu pai permitiu E daí eu saí em todos os jornais Isso eu tô contando rapidamente Sim, sim Tá tudo mais detalhado um livro A gente vai falar no final do programa sobre o livro Mas tudo bem, vamos lá Não, tudo bem E aí a Macan Me contratou como modelo exclusiva deles Que eu fiz todas as campanhas Da Coca-Cola, da Vulcã Da Souza Cruz Enfim, todas as campanhas grandes E ainda tinha um programa infantil chamado Agarro Que Puder Que era dirigido pelo Rui Viotti Uhum Levou para o cinema foi o Jesse Que achou que ia ser uma ótima quadrilha Como eu era modelo E o Victor estava presente nessa filmagem E também estava presente um outro produtor americano chamado Zygmunt Sudestroski Uhum Que queria me contratar para me levar para os Estados Unidos E o Victor ouviu a conversa Aí ele se intrometeu Aí ele falou que era melhor não Que eu era muito higieno ainda Enfim, aquele papo de pai Que foi realmente um pai para mim E aí ele me contratou para fazer três filmes já na Herbert Richard Querida, assim, o que eu acho surpreendente É que muita gente começa em micropapéis, né E o seu papel já é super importante Não, eu já comecei como estrela Pois é, pois é, pois é E como é que foi te adaptar assim? Porque tudo bem, pelo jeito não eras uma pessoa Que ficava constrangida em público, desfilando Mas é completamente diferente ter que memorizar texto Mas com o papel grande Como é que foi, assim, dizemos assim O teu início no cinema para se acostumar Eu era tímida, mas eu estudava balé Fazia balé clássico, fazia balé moderno E eu costumava me apresentar nas praças para a rapaziada Então eu adorava ficar me apresentando, entendeu Era uma das coisas que eu adorava Cantar, dançar, etc Então, se eu estava com plateia A minha timidez ia ir embora Uau, uau, entendi Isso aí Eu vou, assim, perguntando esses filmes meio fora de ordem, tá Que tem muita coisa para te perguntar Mas, assim, vamos ver um filme, né Que vira um filme justamente Havia outra coisa que eu queria dizer para você Claro, claro, fala São, até agora, 63 filmes Eu tenho dois programados para o ano que vem Não sei se vai dar para fazer os dois Mas tem dois programados e mais dois na bica Uau, maravilha, maravilha, maravilha mesmo Como é que é, assim, falando de um filme que eu acho injustamente esquecido, né O Queleto Pajeú Que é quase como se fosse um faroeste brasileiro Com o Patizio Meira Megaprodução dirigida pelo grande, grande Também, na minha opinião, injustiçado Anselmo do Arte Fala um pouquinho como é que foi Trabalhar nesse filme, pode ser? Olha, Queleto Pajeú Em si só, já é uma história Porque ele é o primeiro e único filme brasileiro Produzido pela Columbia Picture Rodado em 70 milímetros Uau Aí, o que que acontece? Os produtores brasileiros, depois do filme pronto Tiveram uma proposta da Columbia Para comprar a parte deles Para ela ficar única Porque os produtores brasileiros não teriam como controlar Uma bilheteria do exterior Mas os produtores brasileiros foram muito bobos E não quiseram fazer isso O que que a Columbia fez? Pegou o filme e desapareceu com o filme Distribuiu o filme no mundo inteiro Depois de estrear aqui, é claro Depois de descobrir todo o território nacional Mas foi embora com o filme E ninguém nunca mais ouviu falar no filme Uau Aí, depois de tanto procurarem Finalmente acharam uma cópia Na Embaixada Italiana Inclusive é legendada em italiano E é essa cópia que está rolando no Youtube Ah, tá, tá E assim, vamos falar do período, né Na chamada, digamos, de entrevistar A Zilda Maio, a Zaira Bueno E, assim, a gente falando sobre o período, né Que, das comédias eróticas Que, na minha opinião, de forma pejorativa Muitos críticos inventaram a expressão, né Pornochanchada E até hoje ficou uma certa pecha Porque tem gente que não sabe, não viu E deduz, porque já é pornografia e tudo mais É ridículo Nunca houve pornografia Pois é Eu queria te perguntar E, assim, quando pensas na boca Vamos chamar de boca do cinema, tá Em vez de boca do lixo Na boca do cinema Me fala, assim, quais são as memórias que vêm pra ti As memórias que eu tenho são as melhores Eu sempre fui muito feliz na minha profissão Eu sempre pude escolher meus papéis, praticamente Sempre fui muito respeitada Nunca me senti, vamos dizer assim Diminuída por esse apelido ridículo Ridículo De pornochanchada Que foi um apelido que o Cinema Novo inventou Para denegrir a nossa imagem Porque a gente era a bilheteria certa Se um produtor fosse lá no Severiano Ribeiro Com o roteiro e dissesse Olha, a Roçana Guerra é a estrela Ele produziu o filme E a gente era a bilheteria certa Sem grana estatal também, né? Hein? Sem grana estatal Não entendi Sem grana estatal Sem dinheiro do Estado, hein? Nada, nada Que dinheiro do Estado Os aranjos de produção eram feitos Com o distribuidor e o exibidor E o produtor, ninguém mais Quando o meu marido inventou a Embrafilmes É que aí os produtores começaram A pegar dinheiro com a Embrafilmes Mas que tinha que ser pago Porque era um avanço de bilheteria E tinha um prêmio de 25% Que era dado como prêmio E o restante tinha que ser pago Entendeu? Para poder produzir mais, né? O dinheiro que não retorna Você não produz mais nada Marco Antônio Boa noite, Rosana João Alckmin Do estúdio de São José dos Campos Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo Prazer Igualmente Olha, Marco Eu acho que esse negócio de porno chanchada É a maior calhordice que existe Em realidade Esses filmes da época Era um grito de liberdade Num país sufocado Por um regime militar Que não perdia nada Que não permitia nada Era preciso muita coragem Que aliás, desculpa Eu não sou polêmica não Mas eu nunca senti isso Na época eu trabalhava na boate Fazia show até 12h30 da madrugada Eu saia às vezes De madrugada sozinha E como às vezes eu conseguia táxi Vinha andando pela Atlântica Porque eu morava na Atlântica Então eu vinha andando pela Atlântica Maquiada Porque eu tinha preguiça De tirar maquiagem na boate Nunca ninguém mexeu comigo Ah, bom, mas nós tínhamos segurança naquela época Isso ninguém pode negar É exatamente isso que eu quero dizer Você podia andar na rua Qualquer hora do dia Que ninguém mexia com você Não Querida, querida Na rádio a gente já falou Tanta vez Nós tínhamos segurança Nós tínhamos segurança Podíamos ter carro conversível Usar relógios, anéis Exatamente E não precisava de cerca elétrica Nem de vigia armado nos prédios Pois é Hoje quem vive na prisão somos nós É É verdade Querida, deixa eu te perguntar assim Tem um papo Que a gente ouve de muitas musas Tá Que é aquele lance assim De ter Que provado Ter que ter trabalhado o dobro E ter que ter se esforçado muito mais Para Para vencer Um suposto Preconceito por parte de produtores Que a pessoa seria Não só seria bonita Mas uma carinha bonita Em cor bonita Seria também uma boa atriz Me fala um pouquinho Como é que seria a tua experiência Nessa área Se tivesse assim Que fazia um filme Daqui a pouco Meio que tinha que Provar para alguns produtores Eu nunca tive esse problema Não teve Muito pelo contrário Eu tinha O problema O meu problema Era a agenda Porque tinha ano Que eu tinha sete filmes agendados Eu saia de um filme Entrava no outro Saia de um filme Entrava no outro Eu não tinha tempo para mim Tanto que eu tive Duas estafas de trabalho Uau Mas eu nunca tive esse problema De ter que ter Esse negócio de teste De sofá Tudo ridículo Tudo ridículo Estorinha para boi dormir E tem mais Não vem dizer que Eu não era provocada Porque não era bonita Porque eu era linda Então Os homens Até morriam de tesão Mas não se atreviu A me fazer propostas Porque eu me punha Então Eu acho o seguinte Quem tem que se impor É a mulher Porque o homem Ele foi educado Para cantar a mulher Uau Uau Para bolas Ele foi educado Para ser o caçador Entendi Eu sempre ouvi isso Desde criança Meu pai dizia assim Prenda suas cabritas Porque meus cabritos Estão soltos Entendeu? Então eu sempre tive isso Na cabeça agora Eu sempre me impus Como pessoa Como Como E outra coisa Meu pai era muito bravo Então Ficou muito claro Para mim A linha De De Moral E A moral Então ninguém se atrevia A me fazer cantadas A me fazer propostas Indecorosas Mas Rosana E com os jornalistas Que a gente sabe Que tinha uma parcela Grande Que desprezava Os Mais populares Até usam Muita expressão Popularescos Não era Assim Não sentias Assim Um certo estigma Dado Pela imprensa Para o grande Parte da imprensa Não? Olha Eu sempre fui muito bem recebida Em todos os lugares Então eu não tenho queixas Não Tudo bem Não tenho mesmo Eu não vou criar aqui Uma 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 historinha Só para dizer Ah poxa Mas ela teve isso Não, não tive Não tive mesmo Não, maravilha Olha O Rui Viotti Que foi o cara Que dirigiu Meu primeiro programa H Que eu era muito jovem Ainda falava português Errado E ele vinha de dedo e risco Dizendo para mim Você falou errado Você falou errado E eu dizia para ele Não coloque esse dedo Na minha frente Que eu vou morder teu dedo Vou arrancar teu dedo Que idade é isso? Mais ou menos Tinha uns 17 anos? Mais ou menos Incompletos E eu um dia Mordi mesmo o dedo dele E quase arranquei o dedo dele Passado muitos anos Eu já casada Encontramos com ele Eu, meu marido Encontramos com ele Num restaurante E aí a gente Se juntou a mesa E tal E tal E conversando E tal E ele virou para o meu marido E falou Você permite falar uma coisa? Ele falou É claro Pode falar Ele falou assim Eu fui apaixonada Pela tua mulher E nunca tive coragem De dizer para ela Como? Também quase perdendo Uma falange, né? Como é que? Quase perdendo Uma falange do dedo Eu não teria uma distância De ti Mais ou menos 25, 26 metros É, querida? Aí eu fiquei espantada Eu falei Como assim, Rui? Ele falou assim Pois é E ele me levava em casa Às vezes Depois do programa Mas nunca Nunca Disse uma palavra Que me chamasse a atenção Eu falei Por que você nunca falou? Ele falou assim Porque eu preferi conservar A tua amizade Do que não ter A tua amizade Porque eu tenho certeza Que você Ia ficar tão revoltada Que não ia mania Falar comigo Entendi Entendi Deixa eu te perguntar Uma coisa Querida? Você tem dois filmes Convite ao Prazer E Palácio dos Anjos Com o Walter Gucuri Sim Fala um pouquinho Como é que era a sua experiência Ele também trabalhava Com muita gente Obviamente da boca Mas fazia um cinema Mais intimista E eu sei também Que ele teve uma relação Complicada Com a crítica Muitas vezes ele era elogiado Ele sempre se apaixonava Pelas atrizes Que ele trabalhava Todas E a Marli A mulher dele Sabia E um dia até perguntei Pra ela Mas como é que você Lida com isso? Ela falou assim Rosana Meu marido É um homem criativo Ele precisa se apaixonar Pelas atrizes Senão ele não consegue Criar Eu falei Bom, ainda bem Que não é a minha vez Então Foi a vez Da 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 Adriana Prieto Tadinha Que depois ela teve Um acidente horroroso Sim, acidente de carro Faleceu isso Querida te perguntar assim Fala um pouquinho Como é que foi O teu trabalho Tendo Que cavocar a mente E E E Passar pro papel Eu tô já Agora Pessoal Passando pro Pro assunto Do livro Da tua Da tua biografia Foi ser lançada Em janeiro Fala um pouco disso Como é que foi Foi o processo Muita gente Acha esse processo De Autobiografia Assim De né Como é que posso dizer assim Remexer fotos E tudo mais É O processo Muito doloroso Fala pra mim Como é que foi Você mergulha de volta Na tua vida Isso daí nasceu Com o meu amigo Rafael Spaca Uhum Ele sempre falava Comigo por telefone Meu marido Tava vivo ainda Sim E ele dizia assim Deixa eu escrever Tua biografia Rosana E eu conversava Muito com meu marido Meu marido Disse pra mim Meu bem Se alguém pode Escrever sobre A tua vida Esse alguém É você Porque O que que o Rafael Sabe da tua vida Nada Eu falei É verdade Mas o Rafael Sempre foi Um incentivador E aí Um dia Eu tava em São Paulo Encontrei com o Rafael E a gente conversou Mais um pouco Aí ele falou Se promete Que você vai escrever Tua autobiografia Rosana Eu falei Prometo E prometo Que você vai estar Comigo Quando eu fizer isso Que maravilha E daí O que aconteceu Foi o seguinte É que em 2017 Aliás 2016 Meu marido faleceu E eu fiquei Muito mal De cabeça Porque E aí eu precisei De uma válvula De escape Ok E minha válvula De escape Foi escrever Desculpa Eu preciso te interromper Como é que Num caso assim Virou uma Válvula de escape Porque tu obviamente Vai ser obrigada A também Remexer Nesses momentos Por exemplo Do romance Com o marido Me fala Se eu consigo imaginar Isso até Te deixando mais mal Como é que foi Como é que funcionou Com uma válvula de escape O escrever Funcionou da seguinte forma Porque eu revivi Várias coisas Escrevendo E isso foi bom Porque Eu vi O quanto O meu marido Foi importante Na minha vida O quanto Ele me ensinou De cinema De vida Porque o Durval Me conheceu Muito jovem Eu era muito inexperiente Quando a gente Se conheceu E na verdade Tudo que eu sabia De cinema Tudo que eu aprendi De cinema Foi o Durval Que me ensinou Uau Então Ele era uma enciclopédia Ambulante De cinema Eu me lembro Tem um diretor Que eu gosto Bastante Frank Perry Americana Eu me lembro Ele conversando Comigo Aqui em Porto Alegre No bairro Menino Deus Até E me contando Até que ele Estagiou com Frank Perry Quando ele passou Um tempo nos Estados Unidos E tudo mais Ele lançou um papo Super agradável Ele sabia tudo De cinema mesmo Era um Google Ambulante É verdade Qualquer pergunta Que você fizesse Ele ia fundo Aham E assim Como é que Como é que É a relação Tentar aqui Tirar um pouquinho Na área Meio psicanalítica Apesar de não ter Esse backup Que na verdade Fui parquete Algumas vezes De terapeuta Mas Como é que Como é que A relação Da Rosana Guessa Hoje Com aquela Rosana Guessa Começando lá Por exemplo Se pudesse voltar Se ela pudesse voltar No tempo E encontrar Essa Rosana Qual seria O tipo de papo Que iria rolar Isso é engraçado E as pessoas Meio que não entendem A minha A minha colocação Na verdade Eu sempre separei Muito bem A Rosana Atriz A Rosana Estrela Da Rosana de casa Da Rosana esposa Da Rosana Da Rosana mãe Da Rosana comum Porque eu sou uma pessoa Como todo mundo Entendeu? Embora tenha muita gente Que ache Que ah Deus A Rosana Tudo bem Eu não vou tirar a ilusão De ninguém Mas na verdade É que eu sou de carne e osso E como é que Como é que funcionava Isso Era tipo assim Quando ouvias a palavra Ação Daí Quase Daí era a Rosana Estrela Ah Entendi Daí era a Rosana Atriz Quando eu estava em cena Era a Rosana Atriz Mas assim E uma vez Então posso dizer Que uma vez Dizendo Corta Daí volta A Rosana A Rosana Olha Muitas vezes Era difícil Porque por exemplo Teve uma cena Em Anaterra Que foi a cena De estupro Que foi pra mim Foi muito Violenta Porque E na hora Que falou Corta Eu não consegui Eu consegui Eu continuei Dando pontapés Nos caras Que estavam me segurando Entendi O Durval teve que ir lá Me segurar E falar Meu bem Acabou Eu já mandei cortar Uau Uau Esse tipo de coisa Aconteceu em outros filmes Já que tem filmes Bem intensos Sim Aconteceu E fala um pouco disso Pode ser? Pode Aconteceu Acontecia Várias vezes Porque Na verdade Era como se Era como se Eu me transportasse Para a personagem Entendeu? Então eu precisava De um tempo Para sair da personagem Porque senão Você carrega A personagem Para casa E daí É um desastre Eu tive a honra Também de conhecer Eu tive lá Por 86 É falecido já Uma das pessoas Que escreveu O filme Na Terra O Pereira Dias Sim Queridíssima Ele escreveu Junto com o Durval Isso Exatamente Querida Fala Então Dá sim Bem detalhes De como é Que as pessoas Vão A partir de quando Como é Que as pessoas Podem Adquirir O livro Qual vai ser O título Da sua biografia Fala um pouco disso Pode ser? O título é Laguesa Laguesa A biografia A biografia da atriz Rosana Guessa Eu não tenho Bom Está no Face Está no Face Já o convite Para Para o dia 24 De janeiro Que aliás É o dia do meu aniversário Aniversário Aquariana Que a Nepal Foi muito gentil Muito generosa Comigo Porque Eu estou saindo De um tratamento Muito complicado Ah é? Ainda estou Convalescendo Ok E a Nepal Foi assim Maravilhosa Porque ela disse Olha Não te preocupa Por nada Só se preocupa Em ficar boa A gente vai fazer Tudo por você Você já escreveu Só manda as fotos Que a gente vai Escolher Perguntar Se está bom O que a gente escolheu E nada mais Mas muitas vezes Eu não tinha nem sequer ânimo Para olhar O que eles tinham escolhido Então na verdade O livro As fotos Que estão no livro Tudo mais Vai ser uma surpresa Para mim também Uau Que bacana isso Entendeu? Porque a Nepal Ela foi assim Eu não sei nem Nem como dizer Eles realmente Se tomaram de amores Ele O Fernando Dauer Que é o editor E o Rafael Spaca Juntos Fizeram tudo E eles me colocavam A par Primeiro sempre Me perguntando Se eu estava Em condições De ouvir E hoje Eu estou bem Eu estou bem melhor Hoje Então eu espero Que no dia 24 Eu esteja bem Mas é a primeira vez Que eu confesso isso Ninguém sabe Dessa minha Complicação De saúde Ok E A gente tem A cabeça da gente É terra que ninguém pisa E o médico disse Que o meu gatilho Para isso Foi a morte do Durval Uau 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 Agradeço Até falarem É que a gente Era muito apaixonado Entendeu A gente sempre Foi muito apaixonado Certamente Certamente E Então quer dizer Então quer dizer O livro Então vai ser uma surpresa Não só para o público Mas para ti também Para mim também Uau Que legal isso Que bacana isso Rosana Assim De coração Muito obrigado Pelo teu tempo Imagina Foi um mega prazer Obrigado na minha terra Gostei muito Da entrevista Acho que foi muito boa Acho que esclareceu Muitos pontos Para as pessoas E Vocês foram muito gentis Agradeço A gentileza tua De Dar a tua atenção E A gente poder conversar Uma meia hora Um grande abraço Tá querido Um abraço Para vocês Tchau 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 Parabéns Marco Antônio Pô Valeu Valeu querido Ela É o máximo E Veteraníssima Do cinema E Sei lá Uma honra Nesse espaço A gente poder conversar E você tira declarações Do fundo da alma Pô Na verdade Eu não fico cutucando Né querido Mas A gente Brota Acho que não vai De ficar sacaneando Não Mas é o clima Tranquilo Que leva a pessoa A A falar Obrigado Obrigado Querido Valeu a força Mais uma vez Vamos então agora Naquele garifo musical Vamos lá Vamos lá Para a primeira Então É os 50 gente Vamos lá Fufuinha Uma vez Uma vez Uma coisa acontece Uma coisa acontece Just entre amigos E é algo Uma coisa que você não pode adivinhar Maybe a touch of the hand Or the breath of a sigh Or that faraway look He gets in his eye It could be When you run right into his arms At the sound of thunder from above You may steal a kiss And that's where the friendship ends And just between friends Comes love You may steal a kiss And that's where the friendship ends And just between friends Comes love Fofonha, minha insulina, por favor. João, João, por favor. Essa música é calminha, tudo mais. Não, 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 não. Aquele período do ano 50, João, por favor. Não, tudo bem, mas eu só preciso tomar insulina, pois não tem nada a ver, cara. Para, brother. É uma crueldade que eu te contar. De qualquer forma, quem estava cantando aí e causando essa crise no nível de insulina... Hiperglicêmica, hiperglicêmica. Hiperglicêmica, ótimo. O nome da cantora é Kitty Callan, ou K-I-T-T-Y, o sobrenome K-A-L-L-E-N. O nome da canção é Just Between Friends, ou seja, simplesmente entre amigos. Uma canção de 55, um dos maiores hits da cantora foi uma canção chamada Only Forever, Somente Para Sempre, ou seja, imagina agora, o João, esse aí sim, vai precisar mesmo, imagina. João, para pelo nome, imagina. Que para fora, para fora, João. Gente, qualquer coisa aqui, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia da hipoglicemia, não sabia, tá? Isso, fica rindo, exatamente. Para chegará, tá? Ela teve carreira de destaque na década de 30 até os anos 50, incluindo um período muito bem sucedido na era das Big Bands, na cena pop pós Segunda Guerra Mundial, e o comecinho do rock and roll. Filha de imigrantes judeus russos, o nome dela é de batismo Katie Callan, e na verdade botaram Kitty, porque dá aquela ideia de inglês, Kitty pode ser um apelido para gatinho, para felino. Ela nasceu em 1921, na Filadélfia, morreu aos 94 anos em Cuernavaca, no México, onde ela morava já há um tempo. Aos 21 anos de idade, ela se juntou a Big Band, o lendário Tommy Dorsey, e depois a banda do Harry James. Aos 86 anos, ela se juntou a cantora Patty Page, e as famílias da Sarah Vaughan, Les Brown e Benny Goodman, sabe para quê? Para processar a Universal Music Group, que era apenas, no começo dos anos 2000, o maior selo mundial de música. Esse pessoal se juntou, porque alegavam que eles tinham sido sacaneados em matéria de royalties, de direitos, de execução de música e tudo mais. Sempre dinheiro. Sempre dinheiro, exatamente. Pode ser ouvida em filmes como Sua Excelência, o Sexo, é um filme com o classudo George Nader, e Três Amigos e uma Traição, que é com a britânica Mini Driver. Então, vamos para o Only Forever, por favor. Traz essa seringa. Segura, por favor. Traz essa seringa, Fufunha. É um pouco difícil. Vai. Vai, Fufunha. Até o Fufunha está com medo de rolar. Do I want to be with you As the years come and go Only forever If you care to know Would I grant all your wishes Essa não é tão melosa. É, mas eu já estava preocupado, eu estava, sem mentira, com o ouvido grudadaço no ouvido, tentando ver se sacasse a gente correndo, buscando o defibrilador. Não, não precisa, não. A ambulância já está aqui. Já está lá do lado. Já. Essa canção também de 55, essa fez bastante sucesso. Então, vamos para os anos 60, por favor. Vamos embora. Mas se não te falo mais O meu segredo Tu saprai Un giorno ou l'altro Leggerai Gli occhi miei Gli occhi miei Gli occhi miei Gli occhi miei Anche se non domanderai Il mio segreto Capirai C'è chi mentire Non può mai Gli occhi miei Gli occhi miei Gli occhi miei Gli occhi miei Dimmi perché Ma perché Ma perché Degli occhi miei Non guardi mai Eppure tu Io lo so Io lo so Che un po' di bene Già mi vuoi Dimmi perché Ma perché Ma perché Degli occhi miei Non guardi mai Eppure tu Io lo so Io lo so Che un po' di bene Già mi vuoi Anche se tu Arrossirai Il mio segreto Lo saprai Se tu lo sguardo Alzerai Capirai 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 Anche se chiederlo Tu non vuoi Il mio segreto Scoprirai Capirai C'è chi mentire Non può mai Gli occhi miei Gli occhi miei Gli occhi miei Gli occhi miei Dimmi perché Ma perché Ma perché Degli occhi miei Non guardi mai Eppure tu Io lo so Io lo so Che un po' di bene Già mi vuoi Dimmi perché Ma perché Ma perché Degli occhi miei Non guardi mai Eppure tu Io lo so Io lo so Che un po' di bene Già mi vuoi Agora eu vou fazer como meu amigo Marco Antônio A música é bonitinha, a cantora canta bem, tudo, mas eu ainda prefiro Help Yourself com Tom Jones Ah, tudo bem, tudo bem, né? Mas agora... Não, mas é só para esculhambar, né? Mas só para te dizer uma coisinha, não pode reclamar de eu... Ah, tá vendo que eu tô não crescendo, né? Não, não, aí tá bom Ou seja, a glicemia tá... Tá, tá, tá Não é como se fosse com Tom Jones, mas tudo bem, vai Tudo bem É meia velozinha Agora a gente tá na década de 60, a nossa cantora Marisa conhece o sobrenome Sanya S-A-N-N-I-A O nome dessa canção, Lioch miei, ou seja, Os Meus Olhos É uma canção de 68 e essa cantora, igual a nossa convidada, também é da Sardenha Da Sardenha Ah, o maior hit dela foi uma canção chamada Casa Bianca Ah, é uma canção de 68, também Ela, ah, a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho Ah, se eu não me engano, essa música até demora até um pouquinho para entrar a voz Mas tem voz Ah, ela, fala um pouco dela Ela nasceu na Sardenha Ah, em 1921, ela faleceu aos 61 anos, também por lá Ah, ela, quando adolescente, foi uma das melhores jogadoras de basquete da Itália Ah, mas o que ela sempre quis fazer foi cantar Infantis, a Arca de Noé, do Vinícius de Moraes Gravou também na língua sarda várias vezes, né, Maria? A língua sarda, ou seja, a língua falada lá na pequena área ali da Sardenha Ela se aproxima muito do latim, com um pouco de grego e também parece espanhol Ela, a cantora, a Marisa Senha A Senha pode ser vista como atriz, no que me está, será Mibuto No Brasil, o título até hoje até seria malicioso, né Mas era Esta Noite Me Acabo Era com a Lola Falana e com Giancarlo Giannini E ela pode ser ouvida, a Marisa Senha pode ser ouvida na trilha de um filme chamado Alfredo Alfredo Que é um filme que muita gente não conhece Mas é uma comédia italiana que o Dustin Hoffman fez, né, rodou na Itália logo depois de estrelar Primeira Noite Um Homem Ele, obviamente, como ele não é fluente em italiano e o filme é tudo feito em italiano Ele é dublado até no filme É uma comédia romântica Vamos ouvir um pouquinho do Casa Bianca, por favor? Vamos ouvir Casa Bianca Casa Bianca C'è uma casa bianca aqui É, essa música fez muito sucesso na Europa E um sucesso mediano na América do Sul Principalmente fez mais sucesso na América do Sul Onde fez mais sucesso foi na Argentina Então, acho que a gente pode adentrar na década de 70 Vamos lá? Ora, até que enfim, hein Vamos lá, então 64 Oba! Opa! 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 Nosso time foi na América do Sul Opa! 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 Os anos de Se me piaci, não te penso, sou Só que agora não te vejo mais Se me piaci, não te penso, sou Só que agora não te vejo mais Se eu sou como eu morro, com as stesse voglia que Fanno avanti como eu morro e te Mas quando aquilo não se vai Parlando de moralidade Mas o que eu quero é estar aqui Se me piaci, não te penso, sou Só que agora não te vejo mais Se me piaci, não te penso, sou Só que agora não te vejo mais E aí 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 Marco Antônio Tá De saúde Tá melhor agora, né Ah, agora eu tô bem Ah, ufa Não tem mais nada A gente que fazer na minha vida A gente fica preocupando Saúde do ché Não tem mais nada Pra fazer E uma coisa Ele tá se dando pra não rir Mas ele já sabe o que eu vou falar A gente sempre fica me preocupando Quer dizer Essa coisa Essa preocupação que eu vou citar agora, gente Não acontecia até uns Umas quatro semanas Mas umas quatro semanas pra cá Deu pro seguinte Pra eu daqui a pouco Escolher uma música E se o título dela Traduzido em português Né For uma coisa muito sensual Assim Ele fica se preparando já Pra pegar aquelas gargalhadas Dignas de Vincent Price Né Então Quer dizer Então assim Então assim Então eu tô de madrugada Preparando coisas do programa E daqui a pouco Coloco uma música Essa música Ah, vai ser ótima Deu Ah, não Mas a tradução vai dar pé E vai ficar me sacaneando Isso quer dizer É incrível Não, eu já percebi isso Mas agora eu me vingo de você Às segundas-feiras Ah, sim, sim Às segundas-feiras Ou seja Não tem como o cara Ser ileso Não É chamuscado Ou ser carbonizado Ou chamuscado Pelo menos assim Tipo assim A gola do casaco Tem que ser chamuscado Mas de qualquer forma A gente tá na década de 70 A canção é essa de 74 Essa piraçãozinha aí O nome da cantora É Loremana Berté O nome da canção Parla de Moralitar Falou de moralidade Falou de moralidade Ela é meio Cresceu Meio porra louquinha Assim Meio roqueirinha E o maior hit Dela foi Sei belíssima Você é belíssima Que é uma canção de 75 Você é belíssima Tá falando pra uma pessoa De sexo oposto Que esteja ouvindo Eu não tô dizendo Pro João Você é belíssima Pra mim seria Sei belíssimo E belíssimo Exatamente Isso É brincadeira A Loremana Berté É uma ex-modelo De fotos de nudez Ela ficou bastante conhecida Por umas fotos nuas Que ela tirou Depois virou Protegida do Andy Warhol No começo dos anos 80 O pai da Pop Art Ela nasceu na Calábria Até que dá um abração aí Pra família Rosito José Rosito Filho José Rosito Neto Pedro Rosito E Gil Cearaújo Rosito Amigões meus A gente até Já teve problema Deve te lembrar Quando a vez Teve problema Na minha internet Eu apresentei Lembro 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 Eles também são Originalmente Da Calábria Que nem a Loredana Berté Pois é Ela Como eu falei Ela fez o tipo rebelde Ela enveredou pelo pop Um rock mais leve Também um rock com pegada Mais pesada Com funk de verdade Também etc Mega fã Do Luigi Tenco E do Djavan Tanto que ela até Homenageou o Djavan Num disco Que ela fez em 85 De 89 até 92 Ela foi casada Sabe com quem? Com o tenista Bjorn Borg Ah é? Isso Ela foi casada De 89 até 92 Ela pode ser ouvida Em filmes como A Missa Acabou Que é do diretor O de ator Nani Moretti E também Um filme que tem a ver Com muita gente Que está ouvindo o programa Agora Aparente a Serpente E no recente Me chame pelo seu nome Um filme Elogia Dias Entrado para Oscar E tudo mais Então vamos ouvir um pouquinho Do Seu Belíssima Por favor 75 Com os olhos dolci Pensavo de ser seria Per Lui Com a Tua Viziosa Com a Tua Viziosa Por favor Por favor Porque eu não estou te mentindo Eu ia citar isso Porque ela me lembrou Que não tem o mesmo peso Não Mas lembra muito Lembra bastante Lembra bastante Bonitália Aquela voz rouca de Bonitália Isso do Total Eclipse of the Rock Exatamente Brincadeira O cara até lê mente O que eu faço agora gente Sério Eu estou ralado Você precisa ver Que eu sou um alienígena Isso Uma das pistas Não acha um coração Correto? Não O médico não acha coração O que mais? Eu vim do Reino Abissal Eu sou parente de Nelton Demônio do Reino Abissal Do Nacional Kid É do Nacional Kid Sensacional Sensacional Nacional Kid Então gente A gente pode Acho que agora Adentrar A década de 80 Vamos lá? In this place Of your desires Secret love That lights the fire We can make it happen It don't have to be A fantasy To keep to ourselves There's no love For love to imagine What to call forbidden pleasure Should we take the chance Will we make romance Reality Reversed when we must fall To be Playback Back Playback 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, tem a curva dramática Exatamente, então ele fica de olho Pra ver quando é só Mas a coisa mais fácil é a pessoa errar o ponto Então eu só queria agradecer Ah sim, mas se ele errar ele morre, né? Simples Então Então quero agradecer Agradecer o pessoal Escutando o programa E então até quinta-feira Até quinta-feira às 18 horas Um abraço, obrigado gente Obrigado você Senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco De hoje Com Marco Antônio Santos Freitas Mesa de som de Jair Barbosa Fufunha Gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério Coordenação de rede Albert Martin Gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto Apresentação João Alckmin Estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã Com o Prime Time A direção de jornalismo é de Carlos Brickman Boa noite Brasil, boa noite mundo E aí E aí E aí